Gente, gente, hoje é o dia, são os vídeos onde nós temos o helicóptero no fundo do vidro, o barulho do helicóptero, escutam só. Constantemente ele acompanha os nossos vídeos na temperatura desagradável, abaixo de zero, de 11, 12, 13 graus negativos. Durante a noite nós tivemos 16 graus negativos aqui na nossa cidade, frio, frio que vocês não podem imaginar. Mesmo aquecendo, esquentando lá dentro, fechando tudo, vocês podem ver aqui, a gente, agora são 10 e pouco, nós ainda temos fechado. É uma certa proteção que a gente põe na frente das janelas, primeiro, para ninguém olhar para dentro, segundo, também, contra o imenso frio que nós estamos sentindo aqui, normalmente, nessa região, nessa época. E, estou dizendo para vocês, nós tivemos quatro semanas fora, nós tivemos um frio, não tão forte aqui, mas um frio constante nessas três semanas, últimas três semanas, mais ou menos, de abaixo de zero e fez com que, ó, faz com que as baterias do carro também vão se esvaziando. O frio come a energia da bateria, é. E nós, quando nós voltamos de Portugal, anteontem, nós chegamos a 11 e meia, no estacionamento, em Munique, onde nós deixamos o nosso carro para quatro semanas, e o carro não pegou. Ah, o frio fez com que a bateria não teve mais força o suficiente para ligar o motor. É, nós tivemos um rolo ali, gente, um rolo ali. Digo para vocês, gente, as coisas, quando funcionam... Olha lá o trem, gente! As coisas, quando funcionam, é uma maravilha. Agora, quando não funcionam, gente, né? Às 11 e meia da noite, meia-noite quase era, e você, naquela noite, já tinha oito, nove graus negativos, você fica na frente e o carro não pega, e você tem que achar soluções. Achamos, estamos aqui, tudo bem, a gente sabe que isso pode acontecer, então a gente também, aqui, está preparado. É sempre isso que eu digo para vocês, vocês têm que preparar psicologicamente para certas coisas. E por isso eu faço os vídeos também, para sempre chamar a atenção de vocês, gente. Se preparem para coisas que, de repente, agora ainda não são visíveis, mas daqui a pouco. E nós temos a nossa querida chanceler que, esses dias, deu uma entrevista para o jornal O Spiegel, e também para o jornal Sight. E muitos de vocês pediram, Caio, Caio, por favor, comenta isso, o que é que ela disse, o que é que é isso? A nossa amada Muti, a mãe de todos, aquela que dominou a Alemanha por anos e anos e anos. E muitos de vocês, que nem o Caio também, já questionaram na época, já falaram, essa mãe de todos, não é de todos mesmo, né, gente? Não é de todos mesmo. E agora, então, numa entrevista, a querida chanceler da paz, confessa que o acordo de Minsk foi apenas um truque. Talvez nem todos sabem do acordo de Minsk, que foi fechado em 2015, após de... Desculpem. Ah, vocês devem saber. A admissão de Angela Merkel, no jornal The Spiegel e no jornal The Zeit, de que o acordo de Minsk só foi assinado em 2015 para dar tempo à Ucrânia de se reamar, revela um lado totalmente novo da história. Sabe? Eu até achei estranho que ela falou isso abertamente. E, logicamente, depende do lado que a gente vê as coisas, pode se entender de forma diferente também. Nós não vamos cair nessa, né? A gente, um pode defender a Merkel, o outro pode atacar, né? Então, realmente, sempre de novo, há lados, sim, que defendem, outros que atacam. Mas nós vamos tentar explicar para vocês a situação. Assinado em 2015 para dar tempo à Ucrânia de se reamar, revela um lado totalmente novo da história. No mencionado artigo do Spiegel, do jornal Spiegel, ela disse, quer dizer, o Spiegel escreveu sobre a querida mãe de todos, Angela Merkel. Ela gostou do fato de que o assen antecessor de Churchill, Churchill? Reino Unido, né? Guerra, Segunda Guerra Mundial, etc. foi mostrado sob uma luz diferente. Não como um terrível, temível, porta-stributos para Hitler, mas como um estrategista que forneceu a seu país o amortecedor para se preparar para o ataque alemão. Monique, em 1938, soa com Bucaresti 2008. Ela acredita ter comprado o tempo então e mais tarde as negociações de Minsk e a Ucrânia poderiam usar para resistir melhor a um ataque russo. Ela é agora um país mais forte e mais defensivo. Naquela época, ela tem certeza, tinha certeza que ela teria sido invadida pelas tropas de Putin. Então, ela comparou a atitude dela com a época da Segunda Guerra Mundial, onde o antecessor do Churchill também fez a mesma estratégia com o Hitler. Falou tal, acalmou a situação tal, e fez com que o Reino Unido pudesse preparar melhor para uma futura guerra. Então, na verdade, ela disse isso, que ela gostava disso, e fez, na verdade, praticamente a mesma coisa. Em 20 de maio de 2019, Angela Merkel declarou em frente aos tanques no campo de treinamento em Munster, norte da Alemanha, no estado de Niedersachsen, do exército alemão. Ela disse o seguinte, Você sabe que estamos tentando politicamente, através do Acordo de Minsk, com nossos parceiros franceses, para assegurar que a garantia da integridade territorial, que é nosso princípio orientador, também possa se tornar uma realidade novamente para a Ucrânia. O que está sendo feito aqui, ela falou do exercício militar onde ela esteve, é trabalho de paz no verdadeiro sentido da palavra. Tanques para a paz. Merkel declarou, O que está sendo feito aqui, é um trabalho de paz no sentido real da palavra. Cercado por oficiais militares sérios, a chance lhe explicou, então, o que os tanques alemães tinham a ver com o trabalho de paz. A Ucrânia nos mostrou qual rapidamente a integridade territorial pode ser violada hoje, mesmo nas proximidades de nosso território de aliança. É por isso que esse não é um exercício teórico. Está entendendo? Está entendendo o que ela disse? 2019. A chance lhe foi, retratado pela grande mídia alemã como um político contido e lojado pela ação pensativa. Agora acontece. Merkel queria dar tempo a Kiev para construir um exército capaz de agir. E que Kiev queria reconquistar militarmente as repúblicas do povo, também ficou claro sob excelência. Isso foi lógico. Logo depois que ele assumiu a presidência. O então chanceler tentou usar uma linguagem diplomática. Ela tinha que levar em conta o anseio de paz na Alemanha e o medo dos alemães de um conflito com a Rússia. Enquanto a Ucrânia não tivesse reamado militarmente, ela não queria deixar o conflito militar ficar fora de controle. O que estava acontecendo nos bastidores em termos de armamento na Ucrânia foi aparentemente, constantemente, escondido pelos jornalistas dos principais meios de comunicação alemã. mantendo assim os cidadãos da Alemanha na ignorância. É bem isso, gente. Eu acredito que isso, infelizmente, foi, não vou falar de plano, foi uma ideia que surgiu e chegou a esse ponto onde nós estamos hoje. E tudo isso já podia se observar já muito tempo antes. A gente sempre pensa que os políticos em parte não é possível que eles agem dessa forma. Mas sobre tudo aquilo que eles fazem nada disso acontece sem ter sentido. Presto atenção nisso também no futuro que sempre quando há uma coisa que a gente não entende pode ir atrás disso mais tarde revendo isso tudo nós vamos perceber que entendemos sim porque eles agem dessa forma. Sempre tem uma explicação, gente. Cuidem-se. Fiquem com paz. Nós, todos nós, queremos apenas paz. Queremos viver juntos. Mas enquanto alguns grupos não deixam então isso também não vai acontecer. Falta a próxima anunciação até no próximo. Vamos lá.